Olá, tudo bem? Meu nome é Erlane Rezende, sou especialista em cuidado com os idosos e hoje venho falar de um assunto muito importante que pode infelizmente levar o idoso a ser internado e um simples fato de ter alguns cuidados podem evitar isso. Fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar para vocês algumas técnicas fáceis que vão te ajudar, ok? E o nosso assunto de hoje é falar sobre a alimentação quando você está alimentando o idoso e muitas vezes por dificuldade de andar, de locomoção mesmo ou por preguiça ou às vezes porque é longe a mesa o idoso pede para poder comer ali na cama mesmo ou então um sofá mais recostado e aí mora o perigo aí está o maior problema que a gente deve entender na hora da alimentação primeiro, o ato de alimentar na mesa é bom porque ele vai sentar com a postura correta ele vai mexer na comida e pegar o garfo e a faga para se alimentar então está tendo estimulação dos membros psicologicamente também, né? você está sentado na mesa para se alimentar traz uma sensação de normalidade no nosso dia a dia mesmo, né? se você fica comendo na cama traz uma sensação maior de doença de enfermo de inabilidade mesmo, incompetência, né? que você está ficando cada vez pior então é muito importante tentar trazer para a rotina coisas que são normais no dia a dia de qualquer pessoa porque senão cada vez que passa o idoso vai ficando mais sedentário, mais prostrado eu falo que tem muitos idosos que ficam de pijama o dia inteiro dormem de pijama, acordam de pijama então é muito importante trocar de roupa para que ele entenda que durante o dia é roupa normal na hora de dormir é pijama para dormir com o pijama limpinho e durante o dia é para ele poder fazer as coisas ele está de pijama é para ficar deitado, é para ficar parado então isso é muito ruim então emocionalmente, psicologicamente tem muitas influências isso tudo e aí o idoso pede para comer na cama ou sentado no sofá e aí você vai lá dar comida para ele aí ele já é difícil quem vai dar, você vai dar para ele não vai estar estimulando o que ele coma sozinho e aí é muito difícil, gente quando ele começa a aceitar que você dê na boca ele voltar depois a comer sozinho então você tem que estimular que ele coma a hora que o senhor estiver cansado, aí eu dou na sua boca então o estímulo tem que ser que ele coma sozinho quando você vai falar eu acho que ele não está dando conta mais quando sobrar muita comida no prato quando você vê, porque assim, ele pode demorar uma hora para comer mas se ele for com a mão dele pegar a comida e colocar na boca vale muito mais a pena do que você dar a comida em 10 minutos você dando então quando que você vai falar não, agora é a hora de eu entrar em ação a hora que ele comer um tanto, parar porque não está aguentando mais, está muito cansado então nesse momento ou então não está conseguindo levar o garfo à boca aí nesse momento você vai ajudar existem umas colheres também que elas viram então ajudam a você ajuda o idoso fazer a alimentação sozinha é uma opção também, que pode se tentar antes do cuidador dar a comida na boca e aí quando você vai comer você está sentado então você está reta a possibilidade de uma aspiração o que é aspiração? é a comida que não desce direitinho para o estômago ela faz a voltinha lá e vai para o pulmão porque a glote, o fechamento das válvulas não acontece de forma correta e muitas vezes isso acontece quando ele está o que? deitado ou recostado e aí às vezes ele está lá recostado você acha que está bom para poder dar a comida mas não está então ele tem que estar sentado e tem uma família que quando eu comecei a acompanhá-los eles davam alimentação para a idosa numa cadeira do papai sabe aquela cadeira que recosta e aí ela ficava com a perna para cima bem recostada ou seja, sempre deitada e eles davam comida para ela ali a possibilidade de aspiração era enorme e aí eu conversei com a acompanhante de idosos com o familiar e eles entenderam o risco que eles estavam correndo certa vez também aconteceu de uma paciente que ela já não fazia alimentação oral e ela tinha muita vontade de comer da noninha ela pedia todo dia da noninha para a acompanhante todos os dias ela pedia pedia para mim também eu não vou mentir para vocês não em alguns momentos meu coração partia de ver ela pedir da noninha e aí um dia ela morava num lar de idosos a acompanhante conseguiu um da noninha com uma outra idosa que tinha lá no lar de idosos e resolveu dar o da noninha para ela ela terminou o da noninha e bronco aspirou porque aquela musculatura não estava preparada nem para receber um da noninha então a gente tem que ter muito cuidado porque é muito sério quando o paciente faz a broncoaspiração e aí qual é a maior dica para vocês o que eu digo para vocês para vocês realizarem aí no dia a dia de vocês primeiro sempre, sempre, sempre 90 graus então vai sentar direitinho para alimentar primeira opção o paciente come com a mão dele ele vai vir no tempo dele para ele pegar a comida e comer usa o garfo não tem como o garfo passa para a colher está difícil com a colher na hora de virar tem a colherzinha que já é torta que é uma colher específica para idoso para paciente de Parkinson ela tem um movimentozinho então ela permite que você mexa a mão por exemplo e ela mexe ali para não cair essa comida é uma outra opção Erlaine, ele não está conseguindo mais mesmo comer sozinho a comida está ficando no prato aí é hora do cuidador entrar em cena ok? sempre se preocupar 90 graus se você vê que ele está tendo dificuldade para comer entra com um profissional de fonoideologia um fonoideólogo para poder orientar e fazer os melhores exercícios para ele voltar a mastigar da forma correta e uma das melhores dicas cuidado às vezes você deixa o paciente lá comendo e vai fazer outras coisas na casa não faça isso porque se acontecer alguma coisa durante a alimentação quando você for ver já é tarde demais então fiquem atentos quando o sujeito faz a broncoaspiração o que acontece? alguns sinais clássicos é engasmo e aí você está ali vendo então você pode ajudar até tentando levantar o braço bater nas costas que são aquelas dicas básicas que as pessoas oferecem mas existem outros sintomas como ficar com a boca roxa ficar com a face arroxeada a pessoa começa a ficar com uma voz molhada ela quer falar mas não quer sair a voz então são sinais de engasgo às vezes uma sonolência extrema depois que ela acabou de comer você está falando com ela e ela está dormindo são sinais de que ela pode ter broncoaspirado e aí é hora de ir para o hospital ok? então se preocupem no dia a dia alimentação não é um momento que o idoso pode ficar sozinho ele tem que estar sendo monitorado porque nessa hora pode ser um momento de maior perigo e depois da alimentação se preocupar em escovar os dentes muitos idosos não escovam os dentes após cada alimentação e uma das maiores possibilidades de pneumonia é por bactéria vinda da boca de uma boca que não foi não teve a sepsia correta ok? espero que tenham gostado desse vídeo um super beijo até o próximo vídeo e ó se inscreva no canal e vai lá ó no instagram e no facebook curte lá pra gente ficar juntinho em todas as redes sociais tá bom? ah já estava me esquecendo eu fiz um vídeo super interessante falando sobre disfagia a dificuldade de engolir a dificuldade de deglutir né? não deixe de assistir não ó tá aqui em cima o link ó então termina de assistir esse vídeo e vai lá assistir o outro pra você poder entender melhor toda essa parte de mastigação e de engolir alimentação ok? um super beijo tchau! 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 Obrigado.